Pela primeira vez pesquisadores israelenses encontraram evidências de tecidos púrpura datados de cerca de mil anos antes de Cristo, ou seja, há aproximadamente 3 mil anos de nós, da época do rei Davi e do seu filho Salomão. O curioso é que esta coloração roxa, conhecida como argamã, é mencionada diversas vezes na Bíblia, porém, nunca havia sido descoberta em tecidos deste período. Até então, o material têxtil púrpura mais antigo encontrado era de apenas mil anos atrás e do período romano. Para alguns arqueólogos, esta descoberta deu a oportunidade de espiar dentro do guarda-roupas da época dos reis Davi e Salomão. Incrível, não é mesmo? Também conhecida como púrpura de tiro, esta vibrante cor milenar é produzida por glândulas escolhidas de três espécies de caramujos marinhos predadores, também chamados de murex. Para obter o pigmento, é necessário utilizar a secreção produzida pelos moluscos e prepará-lo por um meio complexo e trabalhoso processo químico que dura vários dias. Sua produção como corante de tecido começou há muito tempo pelos fenícios e continuou pelos gregos e romanos. O pigmento era caro e complexo de produzir e os itens tingidos com ele tornaram-se associados ao poder e à riqueza, além de estarem presentes nos tecidos do tabernáculo e templo judaico. Para termos ideia, em alguns locais este corante natural valia o seu peso em prata e até mesmo em ouro. E para produzir pouco mais de um grama de tinta, era necessário mais de mil conchas murex. Por isso que no Império Romano Antigo, somente o imperador tinha direito de utilizá-lo ao ponto do Imperador Nero punir com morte quem violasse a regra. Segundo os especialistas, os tecidos descobertos recentemente foram produzidos por caramujos vivos nas margens do Mar Mediterrâneo, aproximadamente 300 quilômetros das minas de cobre do Rei Salomão, no Vale de Tímina, local onde foram encontrados, o que aumentava ainda mais seu prestígio e valor. As condições climáticas secas no Vale de Tímina permitem a preservação de materiais orgânicos semelhante aos achados, coisas que normalmente não são encontradas em escavações regulares devido à deterioração com o tempo. Somado a isso, o fato deste pigmento púrpura resistir anos sem se desbotar fez com que chegasse a nós, mesmo após 3 mil anos da sua produção. Portanto, meus amigos, mais uma descoberta de algo mencionado na Bíblia e que até então levantava suspeita e argumentos de alguns descrentes do Livro Sagrado. Para nós cristãos, um fato louvável e digno de alegria. Se você gostou deste vídeo, por favor, dê uma força se inscrevendo no canal. É rápido e fácil e você nos ajudará bastante para produzir mais conteúdos assim. Um forte abraço e até logo!